Vamos saber agora quais são os benefícios, as fontes alimentares e a suplementação do magnésio. Quem fala pra gente é a nutricionista Cláudia Venturi. Olá, sou Cláudia Venturi, nutricionista, e hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre o magnésio. Esse mineral super importante pro correto funcionamento do nosso organismo, que participa de mais de 300 reações dentro do nosso corpo. Então o magnésio é um mineral que já é muito conhecido no meio do esporte, muito utilizado por atletas, praticantes de exercício físico, porque ele tem uma ação muito importante na contração e no relaxamento muscular. Então isso se faz muito importante no meio da prática de exercício. Mas cada vez mais se percebe o benefício que o magnésio tem em diversas outras funções do nosso organismo. Por exemplo, no metabolismo ósseo, na nossa saúde óssea, o magnésio tem um papel indispensável. Ele contribui pra melhor absorção do cálcio, pra homeostase sanguínea, e isso faz com que a formação dos nossos ossos aconteça de maneira mais correta e mais saudável. Outra questão onde o magnésio pode auxiliar muito é na nossa parte cognitiva. Então doenças como Alzheimer, Parkinson, demência, podem se beneficiar muito desse nutriente. Ele é o sinia na formação correta das nossas sinapses, dos nossos sinais neurológicos. Então essa é uma das funções onde o magnésio pode ser bastante importante. Outro benefício do magnésio é na condição de hipertensão arterial. O magnésio ajuda a equilibrar isso, beneficiando pessoas que tenham essa condição patológica. Relaxamento muscular, contração, melhora da pressão arterial, melhora da produção de serotonina. Então o magnésio é cofator pra produção desse hormônio, que é o famoso hormônio do bom humor. Então situações como a TPM, depressão também podem se beneficiar muito do uso de magnésio. Além disso, ele pode ser muito interessante pro fortalecimento muscular, saúde da pele, dos ossos. Outro sistema bastante dependente de magnésio é a detoxificação. Então pro nosso fígado conseguir eliminar todas as impurezas e toxinas que a gente acaba consumindo no dia a dia, o magnésio participa dessas reações e é extremamente importante pra que a gente consiga fazer uma correta detoxificação. Então o magnésio tem um sistema, uma importância bastante ampla dentro do nosso organismo. Ele participa da produção de uma série de enzimas que vai afetar toda a questão de saúde, cognição, parte estética, emagrecimento. Os diabéticos também se beneficiam muito porque ele tem uma importância bastante grande no controle de glicose, insulina e todo esse sistema metabólico. Algumas boas fontes de magnésio que a gente tem na alimentação são os vegetais verdes escuros, banana, o chocolate amargo, oleaginosas como amêndoas, nozes, sementes como girassol, gergelim, semente de abóbora, são alguns alimentos bastante ricos em magnésio. Então a gente acaba tendo uma possibilidade bastante grande de consumir alimentos ricos nesse nutriente. Mas, independente da alimentação, algumas situações pontuais, como eu já citei, hipertensão, Alzheimer, Parkinson, enxaqueca, TPM, são situações onde a suplementação do magnésio pode ser bastante benéfica, justamente porque a necessidade de absorção desse nutriente acaba sendo muito maior. Então, hoje, a indústria nos possibilita uma diversa gama de formatos bioquímicos para esse magnésio ser utilizado. Uma das formas mais conhecidas, mais usadas há muitos anos já, é o cloreto de magnésio. Então, o magnésio em pozinho, onde você dissolve na água e toma uma, duas ou três vezes ao dia. Essa é uma forma de custo mais baixo, só que a absorção acaba sendo não tão interessante e pode gerar alguns efeitos gastrointestinais não muito desejados, como distensão abdominal, gases excessivos e, às vezes, até um quadro de diarreia. Então, acaba sendo uma forma de fácil acesso, mas não tão eficiente. Além disso, hoje a gente tem outros formatos químicos do magnésio, outras formas de suplementar, que acabam sendo bem interessantes. Que é lado, citrato, treonato, magnésio de malato. Então, a gente tem várias formas de suplementar e cada uma dessas formas químicas vai ter um efeito específico no nosso organismo. Por exemplo, se eu penso na produção de energia, na melhora de contração muscular, processo de fadiga, no exercício físico, por exemplo, o magnésio de malato, ele acaba sendo um formato mais interessante para esse tipo de situação. Já o magnésio treonato é um magnésio desenvolvido especificamente para a parte cognitiva e neurológica, porque os nutrientes e os elementos onde ele está ligado, esse magnésio está ligado, ele acaba conseguindo passar a nossa barreira hematoencefálica e aí vai ter uma absorção a nível cerebral muito maior. Então, esses são apenas dois exemplos, mas a gente tem uma série de possibilidades. Obviamente, o custo entre eles acaba diferindo bastante, né? Por exemplo, o magnésio treonato vai ter um custo muito mais elevado do que o cloreto de magnésio, por exemplo, que eu citei lá no começo. E aí, esse ajuste individual, de acordo com o objetivo, a patologia ou a necessidade, ele precisa ser trabalhado junto com o seu nutricionista, com o seu médico e chegar no equilíbrio da melhor forma de se administrar esse magnésio. É importante lembrar também que, dependendo da situação, eu posso fazer a combinação desses diferentes tipos. Eu posso associar o magnésio de malato, citrato e treonato, por exemplo. Então, isso são algumas possibilidades, né? Que, principalmente, a manipulação nos permite hoje e que aí, junto com o seu médico ou com o seu nutricionista, você pode ajustar e se beneficiar, além de toda a gama enorme de alimentos que a natureza nos fornece. Então, depois de conhecer todos os benefícios desse potente nutriente, aproveite e consuma mais alimentos que sejam ricos em magnésio, faça uma suplementação correta e tenha todos os benefícios desse poderoso mineral na sua alimentação. Tchau, tchau.